Pessoal, vou falar sobre eleições de 2022, voto auditável e essa questão do discurso de ódio, que é um ponto que o pessoal não está prestando atenção. Essa notícia do discurso de ódio foi sugerida pelo Lucas dos Santos, obrigado a quem sugeriu a notícia. Mais uma vez, obrigado a você também que está assistindo aqui ao nosso vídeo. Se você já sabe, se gostar do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal. Pois bem, mas eu vou incluir aqui nessa notícia também a questão do voto auditável, que é uma demanda que está sendo bastante discutida aí nas redes sociais. Eu tenho visto campanhas e coisa e tal, até o presidente falando que ou vai ter voto auditável ou não vai ter eleição em 2022 e não sei o que lá. Enfim, deixa eu deixar claro uma coisa para vocês do pouco conhecimento que eu tenho sobre governo federal, sobre como funciona o processo de licitação no governo federal. Meu amigo, nós estamos em meados de 2021, a eleição é ano que vem, em outubro do ano que vem. Então, tem um pouco mais de um ano entre agora e a eleição. É impossível, impossível, você fazer a compra das urnas com voto auditável, com voto impresso, daqui até outubro de 2022. Simplesmente não dá. Vamos supor que agora o Congresso passasse essa lei, que o STF falasse ok, pode fazer, que o TSE falasse beleza, vamos fazer esse troço. Meu amigo, tem que fazer todo o processo de licitação para compra. A quantidade de urna necessária para isso seria monstruosamente grande. Entre agora e outubro, simplesmente não tem chance. E outra coisa, essas urnas, vocês sabem, elas não ficam numa prateleira de loja, você não pode chegar numa loja aí, na Casa e Vídeo, e falar, me viu, uma urna eletrônica brasileira. Não é assim que funciona. Essas urnas são feitas sob medida, ou seja, isso tem que ser produzido. E é uma quantidade muito grande para produzir isso daí. As empresas que entram nessas licitações certamente vão, tem capacidade de produzir isso. Agora, tem capacidade de produzir as milhares, centenas de milhares de urnas que são necessárias para uma eleição entre agora e o ano que vem? Eu não sei não. Sinceramente, eu duvido. Então, assim, tem todo o custo burocrático, tem todo o custo da licitação. O custo seria enorme, não tenha dúvida, mas custo é uma questão de ter dinheiro para pagar. Então, o custo não impede a coisa. O que impede, justamente, é o tempo do trâmite burocrático de licitação. É impossível. E também da produção dessas urnas. Porque você vai ter a licitação, vai ganhar uma empresa, aí a empresa precisa fabricar essas urnas. Isso precisa passar por teste, por homologação, por um monte de coisa. E lembra, a eleição é no dia, em outubro do ano que vem, mas as urnas têm que ficar prontas muito antes, porque o pessoal tem que desenvolver o software para elas, tem que testar o software, tem que fazer um monte de coisa. Então, no final das contas, simplesmente não dá. Eu não sei exatamente por que o pessoal está investindo nesse negócio de voto auditável, não sei o que lá, porque, sinceramente, se for voto impresso, esquece. Não tem chance. Agora, que outro tipo de auditoria que eles poderiam ter, eu também não sei. Existem algumas coisas aí, algumas possibilidades. Já existe hoje o registro do voto, o RDV, que é um negócio lá que o TSE faz, que, de certa forma, dá para você saber se o seu voto foi computado ou não. Mas eles fazem isso dentro de um limite, justamente para não ferir a privacidade do usuário. Como eu falei para vocês, você tem um dilema sempre em eleição. Esse dilema é da segurança da informação. Ou você tem privacidade, ou você tem contabilidade, tem a rastreabilidade. Você não tem como ter as duas coisas. Então, voto impresso não ajuda muita coisa, o pessoal está achando que isso resolve problemas. Não, não vai resolver problemas. Vai deslocar a culpa, vão dizer que a culpa é de não sei o que lá, vai passar para não sei o que lá. Vai causar mais complicação, não tenha dúvida. Mas causar mais disputa, isso não é o problema. Eu acho que, no final das contas, eu concordo com a Suprema Corte Alemã quando ela fala que o processo eleitoral, não basta ele ser teoricamente perfeito, teoricamente seguro. Ele precisa ser seguro aos olhos do povo. Então, eu concordo com eles. Então, por isso que eu acho que o voto impresso, no final das contas, as chamadas VVAT, são realmente a resposta correta. Eu já falei isso em outros vídeos. Mas, assim, o pessoal que está achando que isso daí faz uma diferença danada, não faz. E para 2022 é impossível. E, por outro lado, isso que eu falo, o pessoal está prestando atenção do lado errado. O problema das eleições de 2022 vai ser totalmente outro. A forma como pode ser que aconteça um eventual golpe, um eventual fraude na eleição, é totalmente outro. Olha essa notícia aqui. O TSE, ontem, fez uma votação sobre um caso de 2018. Em 2018, vocês lembram, teve eleição para presidente, para governadores, e o governador do Maranhão, Flávio Dino, estava concorrendo à reeleição. Em determinado momento, antes da eleição, bem antes da eleição, uma pessoa, um cara chamado Evaristo Bastos Gomes. Quem é esse cara? Uma pessoa qualquer. Fez um post no Instagram dele, criticando o Flávio Dino, chamando ele de um monte de nomes, e botou uma hashtag Flávio Dino, de novo não, alguma coisa assim. Eu não vou achar aqui, mas falou alguma coisa assim, uma hashtag qualquer. Enfim, fez uma crítica muito forte ao Flávio Dino, antes do período eleitoral. E olha o que o TSE acabou de criar jurisprudência aqui. E isso é propaganda antecipada. Portanto, esse cara é uma pessoa normal. Podia ser eu, podia ser você. Eu já fiz um monte de post criticando o político, num monte de situações. Mas, o TRE considerou isso propaganda eleitoral antecipada. E cobrou uma multa de 5 mil reais do cara. O cara teve que pagar uma multa de 5 mil reais por propaganda eleitoral antecipada. Detalhe, porque ele não era candidato. Se ele fosse candidato, ele corria um risco sério de perder a candidatura dele. A candidatura dele ser cancelada, porque tem um nome correto para isso. Bom, a ação foi a seguinte. O Luiz Roberto Barroso, que era o relator do processo, achou que não. Que não era propaganda eleitoral antecipada. Falou que estava, embora realmente foi ofensiva a publicação e coisa e tal. O governador poderia procurar a via criminal para injúria, difamação. Poderia procurar a via civil para indenização e coisa e tal. Mas não caracteriza crime eleitoral no caso, porque foi uma pessoa normal, que não era candidato a nada, criticando o candidato que naquele momento já se sabia que seria candidato. Então, ou seja, o que ele falou, se a gente penalizar esse tipo de coisa, vai ser uma violação à liberdade de expressão. Porém, meu amigo, o Barroso votou nisso, mas a maioria votou em outro sentido. A maioria concordou que o discurso de ódio não é a liberdade de expressão. Você sabe esse jargão da esquerda, né? Discurso de ódio não é a liberdade de expressão. E como eles decidem o que é discurso de ódio e o que não é, o que eles acharem que é discurso de ódio vai ser. Repara a extensão do problema desse tipo de julgamento. Primeiro, pra nós aqui que estamos na internet, que estamos fazendo vídeo, que volta e meia criticamos políticos por aí, e isso cria um problema. Você começa agora a... Ah, propaganda eleitoral antecipada. Mas como assim? O cara estava criticando o Dino. Não gosta do Dino. Não, não pode. Não pode mais agora, segundo o TSE, o TRE criou essa... TSE é isso daqui, tá? Realmente é uma coisa impressionante. Ou seja, repara pra onde eles estão indo com essa história. Eles estão preocupados com as redes sociais. Eu já falei pra vocês, a elite socialista, o establishment político brasileiro, estava acostumado a controlar as pessoas com muita tranquilidade. Agora, com as redes sociais, não conseguem mais controlar as pessoas. E eles estão desesperados com isso. Eles não sabem o que fazer. Porque eles estão vendo que a eleição de 2022 vai chegar. E existe uma chance enorme de Bolsonaro ganhar. Eu acho que se fosse hoje, Bolsonaro ganhava. Em 2022 ainda tem um ano pra acontecer aí. A gente não sabe o que vai acontecer. Pode acontecer um monte de coisa. Mas até lá, até onde eu vejo, a chance dele se reeleger é muito grande. O pessoal tá muito preocupado com o Lula. Já falei isso pra vocês. Eu não tenho esse problema. E veja, isso é o tipo de coisa que vocês deviam estar preocupados. Impugnar a candidatura. Porque se esse cara fosse candidato, o TSE poderia impugnar a candidatura dele. Então, olha só o tipo de ataque. Eu já falei o que o pessoal vai tentar fazer com o Bolsonaro entre agora e o ano que vem. Impeachment não rola mais. Eles vão tentar desgastar o cara naquela CPI lá, coisa e tal. Impeachment não tem mais prazo pra fazer isso. O que eles vão tentar fazer é puxar alguma coisa pra tornar Bolsonaro inelegível. Pra impugnar a candidatura dele. E agora, repara como isso é preocupante. O pessoal tá preocupado com voto impresso, não sei o que lá. Meu amigo, voto impresso não. Tem que prestar atenção nas decisões do TSE. É isso que vocês têm que prestar atenção. Voto impresso, pra essa eleição de 22, é impossível. Esquece. Não vai acontecer. Pode ser que mais pra frente seja. Eu acho que seria uma coisa bastante viável. Se o Congresso aprovar de novo outra lei pedindo isso. Porque lembra, o Congresso já aprovou uma lei dizendo que tinha que ter voto impresso. E o TSE considerou, o STF considerou essa lei inconstitucional. Agora estão falando que o Congresso vai votar uma lei dizendo que... Uma emenda à Constituição exigindo voto impresso. Ainda assim, vocês sabem. O STF pode considerar a emenda à Constituição inconstitucional. Não tem dificuldade nenhuma isso. Então, no final das contas, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas, assim, eu, sinceramente, acho que o voto impresso é uma coisa positiva. Eu acho que tinha que ser feito. O que eu vejo é, isso não é o ponto central. O pessoal está perdendo tempo com uma pauta que não faz tanta diferença assim. O ataque vai ser totalmente outro. O que vai ter? O ataque vai ter. Toda eleição tem. A eleição é uma fraude em si. Mas vai ser outro. Olha o perigo desse tipo de coisa aqui. Basta puxarem uma fala de Bolsonaro criticando alguém. Pronto. Acabou. Resolvido o problema desse. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.